Olá, boa tarde a todos. Estamos ao vivo. Olá, pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Falem ali comigo no chat, por favor, para eu saber que vocês estão aqui, estão me ouvindo, conseguem me ouvir, conseguem me ver, tudo certo. Temos 20 espectadores, 20 pessoas participantes. Como está a quarentena de vocês? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando, todo mundo lavando as mãos direitinho, passando álcool em gel, ficando em casa. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Kenny. Boa tarde, Jameson. Boa tarde, Ingrid, Jamile, Fátima, Marlson, Débora, Vanessa. Boa tarde, Fernanda. Uma audiência de 20 pessoas. Cada semana mais populares. Boa tarde a todos. Henrique. Pessoal, sobre a tarefa de vocês, eu vi que alguém postou lá no nosso Google Classroom uma dúvida sobre a tarefa e eu não consegui responder durante a semana. A semana foi bem corrida. A gente está fazendo essa adaptação dos nossos cursos para a modalidade remota, para esse modo online. A gente está tendo alguns problemas de acesso de alguns alunos, de adaptação. Então, essa semana a gente estava mais focado em resolver esses ajustes. Então, eu não consegui dar atenção para todo mundo que me perguntou. Até algumas pessoas perguntaram no e-mail também. Eu fui responder, acho que hoje, só peço desculpas por isso. E por não ter conseguido ajudar vocês, então, durante a semana, eu estendi o prazo da atividade que era para hoje. Então, aquela atividade da semana passada que era para hoje, quem teve dúvidas e me perguntou e não conseguiu e eu não respondi a tempo, então vai ter mais uma semana para fazer. Agora, com a minha ajuda, com a minha resposta. Ok? Como foi fazer a tarefa? Como vocês se sentiram? Foi fácil? Foi difícil? Eu vi que a maioria das pessoas já postou lá no nosso Google Classroom. Algumas pessoas me enviaram por e-mail. Eu vou pedir para todo mundo tentar enviar no Classroom. Eu sei que as pessoas ainda estão aprendendo a usar a plataforma. Super normal, que a gente não entenda direito onde mandar, como mandar, como faz. Mas eu vou pedir para vocês tentarem me enviar sempre lá no Classroom para ficar centralizado. Porque senão, depois, eu tenho que ficar procurando onde foi que vocês me mandaram. Aí, eu tenho que ficar vasculhando e-mail. Conte para nós souber como está a situação aí, não é? O funcionamento, o clima. Henrique, eu não estou indo para a UEL. Então, eu não sei como está o funcionamento. Eu estou trabalhando de casa também. Então, como vocês imaginam. Ok? Outra coisa, pessoal, que eu precisava falar com vocês antes da gente começar. Eu vou postar ainda, acredito que ainda hoje, o nosso termo de consentimento lá no nosso Google Classroom. Vai ser um formulário, um Google Forms. Então, eu vou pedir que vocês preencham e marquem lá consentimento para demonstrar, para registrar, que vocês concordam que as aulas sejam nessa modalidade online durante o período de isolamento social. Então, eu preciso do consentimento de vocês. Eu vou postar ainda hoje lá no nosso Google Classroom. E aí, de novo, qualquer dúvida, podem falar comigo, podem me mandar mensagem. E aí, a gente vai conversando na medida do possível. Ok? Acho que é isso. Alguma dúvida sobre a tarefa? Conta para mim como foi a experiência. Foi difícil? Foi fácil? Como está o nível? Está muito difícil? Não consegui entender nada? Está muito fácil? Fiz tudo em 10 minutos? Como foi essa experiência? Contem para mim aí, antes da gente começar. Quando enviamos no Classroom o arquivo, aparece só para você? Jameson, sim. Quando vocês clicam em devolver a tarefa, eu recebo o arquivo. E aí, é só para mim. Quando vocês postam no mural, eu acredito que um de vocês postou lá no mural a tarefa, aí aparece para todos. Mas quando vocês postam no espaço de tarefa, de devolver, aí aparece só para mim. Significa que ele não foi enviado ainda? Vinícius, não. Se vocês clicam em devolver a atividade, significa que foi enviado e que vocês me devolveram. Se vocês cancelam esse envio, aí eu deixo de ter acesso. Entende? Então, vocês enviam, devolvem, aí eu tenho acesso. Se vocês clicam em cancelar o envio, aí eu deixo de ter acesso. Aí eu não tenho mais acesso e aí eu não consigo avaliar vocês. Então, vocês podem retirar a tarefa a qualquer momento. Ter acesso, eu não consigo avaliar vocês. Se vocês clicam em devolver a atividade, eu já tenho acesso. Ok? Bom, pessoal. Vamos dar início, então, às atividades da semana. Antes da gente partir... Então, aqui eu tenho, ó... De novo, se vocês tiverem alguma dúvida, Podem entrar em contato comigo através do e-mail, arrobauel.br, tá? Então, a gente vai conversando na medida do possível. Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo todo mundo. Ok? Vou tentar responder todo mundo na medida do possível. Então, antes da gente partir para as atividades dessa semana, vamos relembrar o que a gente discutiu na semana passada. Então, vamos só ativar aí o nosso envio rapidamente para a gente relembrar o que discutimos na semana passada. Eu postei lá no Google Classroom de vocês hoje o link para o nosso Padlet, né? Então, semana passada a gente utilizou o Padlet para fazer aquela atividade das imagens. Não sei se vocês se recordam. E hoje a gente vai usar de novo para fazer essa revisão rápida, tá? Então, eu postei uma pergunta lá no Padlet para vocês, né? What do you remember from our previous classes? Our previous class, né? A gente só teve uma, então, singular. E eu quero que vocês se respondam. Então, eu vou pedir para vocês acessarem. De novo, o link está lá no Google Classroom, no post que eu fiz para vocês, o nosso mural no Google Classroom. Vou pedir para vocês postarem lá e acessarem o link. Vocês clicarem lá, desculpa, acessarem o link e aí responderem a pergunta. Deixa eu mostrar aqui no Google Chrome. Para vocês. Aê! Então, ó, a gente tem lá a pergunta. Eu não ativei os comentários, será? Comentários. Salvar. Pronto. Aí, a gente tem uma pergunta, então, lá no nosso Padlet. Vou pedir para vocês entrarem lá. Vou dar dez minutinhos para vocês fazerem isso. Vou pedir para vocês entrarem lá no nosso Padlet e responderem essa pergunta. Então, eu responderei esse post. O que vocês lembram da nossa aula anterior? Ok? E aí, a gente parte daí, então, para relembrar e continuar de onde a gente parou. Tudo bem? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Jameson, sim, eu vou dar feedback de língua, né? Para vocês, tanto no que tange a gramática quanto no que tange a organização textual. Nesse momento, a organização textual não está sendo cobrada porque a gente não discutiu isso ainda, tá? Mas, no primeiro momento, vai ser feedback de língua puramente. Até porque conteúdo é mais com vocês, né? Eu estou aqui mais para falar da forma mesmo. A gente vai falar de organização textual mais para frente. Mas, nesse primeiro momento, vai ser de língua, ok? Legal, Marcelo. Achei eu mais extensa, né? Tá. Ingrid, sim. Por favor, em inglês. Quero que vocês tentem, pelo menos, responder em inglês. Podem usar o tradutor, não tem problema. E aí, se tiver muito difícil, a gente apela para o português. Mas, vamos tentar, em um primeiro momento, fazer a atividade em inglês, tá? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. A importância do contexto. The context of the text matters. Muito bem. Legal. A gente discutiu o contexto, sim. Deve a atividade do... O som acabou, né? Vocês se lembram? A gente assistiu um vídeo, não assistimos? O que vocês se lembram desse vídeo? A gente falou sobre algumas assumptions também, sobre escrita acadêmica. O que essas assumptions tratavam? Deixa eu ver. Me recordo de levantarmos vários aspectos sobre escrita acadêmica. Legal. E fomos instigados a dar nossas opiniões sobre as afirmativas. Muito legal, né? I do remember that it's important to know the context when we write and read English texts. Very good. The three images, activity about our project. Very good. Academic writing, facts. Generalizations and judgments. Informations depends on the context. Very good. I remember something about figures and context. The importance of context. Very good. We talked about how we write in specific contexts. Very good. Diferenças entre escrita acadêmica e outros textos. Legal, pessoal. Então, vamos abrir aqui um post para falar disso especificamente. Qual é a diferença entre escrita acadêmica e outros tipos de escrita? Então, o que é específico da escrita acadêmica? Quais são as características que a escrita acadêmica tem especificamente? O que tem que ter na escrita acadêmica ou o que não pode ter na escrita acadêmica que a difere dos outros tipos de escrita, como, por exemplo, escrita para ficção, escrita criativa? O que vocês podem me dizer? Qual é a diferença? Que características a gente abordou? O que vocês se lembram? Knowing the context and the receiver is primordial when writing something. Very good. Então, a gente discutiu como que o contexto influencia sobre o significado, né? Como que o contexto significa também, né? Ele não só importa como ele significa. The format. Very good. Can you guys give me one example? But it's something that we cannot have in academic writing. Or something that we do need to have in academic writing. Então, a Isabela falou, é objetiva. Os anônimos ali, que eu não sei quem é, falaram o formato. Legal. Então, a gente tem um grupo de regras a ser seguidas na escrita acadêmica, né? Então, a gente tem uma formatação de texto, né? Então, começa com lá, sempre vai ter um título, aí os autores, a filiação dos autores, um abstract, né? Seguido de palavra-chave. A gente tem uma introdução. E aí, essa formatação vai mudando de acordo com as disciplinas, né? Então, a gente tem uma introdução. Para alguns lugares, a gente tem algumas disciplinas, né? A gente tem um referencial teórico, em que a gente vai discutir os conceitos que nos embasam. Uma metodologia. Em alguns lugares, a gente tem apresentação de resultados e discussão de resultados, como duas sessões separadas. Em algumas disciplinas, essas duas sessões estão juntas, né? Apresentação e discussão de resultados. Conclusão e referências, né? Então, essa é uma, por exemplo, um tipo de organização textual que é próprio da escrita acadêmica, né? You have to avoid personal assumptions, mainly those related to your results. Very good. We should not give your own opinion. Very good. Então, sempre baseado. É uma escrita baseada em fatos, né? A gente discutiu. Very good. Metodology and methods, objectives, personal opinion, own opinion, formality. Academia writing, don't use contractions. Very good. You see, the English language uses a lot of contractions on its format. For example, don't, as Vinícius said here. Academic writing, don't use contractions, right? So, if it was an academic text, right? You shouldn't use don't, for example. You should have used do not, as an example. So, don't, doesn't, shouldn't, can't, right? All forbidden for academic writing, always the complete format. So, do not, cannot, should not, does not. Para esse momento, não tem problema. Não é errado usar contrações, né? Mas, para a escrita acadêmica, então, a gente não usa essas contrações. Very good. Academic writing must be objective and impersonal. Então, a gente discutiu um pouco sobre impersonalidade, né? A gente discutiu que esse é um conceito que está mudando aí, né? Que está vindo com mais força numa comunidade científica internacional, né? Então, como que na comunidade internacional as pessoas têm marcado mais a pessoalidade no texto, né? Usado, mas a primeira pessoa para se sinalizar no texto mesmo, para ser um sujeito fazendo ciência por trás do texto. E por mais que a gente tente se aproximar da objetividade o máximo possível, né? É um espectro, né? Então, a gente se aproxima da objetividade, mas a gente não atinge ela plenamente, né? Então, sempre vai ter um grau de subjetividade ao texto. E aí tem essa tendência, né? Na comunidade internacional de demarcar isso, deixar isso claro para o leitor, né? Que existe um sujeito escrevendo um texto científico, o que não implica que o texto seja pessoal, né? Que não implica que o texto seja baseado nas minhas opiniões, por exemplo, né? Então, existe um balanço de impessoalidade aí ao escrever um texto acadêmico, né? O que mais? Opinions should be based on facts and evidences. Very good. Então, a gente estava falando disso agora há pouco mesmo. You can write in your own style, but following some rules. Very good. Então, para a escrita acadêmica existe esse grupo mais fixo, né? De regras, que talvez seja mais maleável, né? Para outros tipos de escrita, como a escrita do cotidiano, por exemplo, ou a escrita criativa de ficção. Muito legal, pessoal. Vocês lembram bastante coisas sobre a aula passada. Acho que a gente pode seguir. Deixa eu voltar para os meus slides. Obrigada. Obrigada. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre... Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de escrita, né? E tudo que envolve ele. É um processo complexo com várias fases, com várias etapas, né? E a gente vai esmiuçar ele ao longo do nosso curso, mas hoje a gente vai falar especificamente de uma dessas partes, né? Mas antes disso, vamos ter uma visão geral. Então, a gente entende que o processo de escrita é composto pelas fases D. Vamos lá, eu vou esconder a minha câmera para não atrapalhar os slides, tá? Então, a gente tem uma fase que a gente chama de pre-writing, né? Então, tudo que antecede a escrita propriamente dita, né? Então, são atividades de organização textual, organização de ideias, né? Então, a gente fala aqui, a gente pre-write to get it together, né? Então, para organizar as nossas ideias, para pensar quais são as informações que vão ser mobilizadas em cada uma das sessões do nosso texto. Quais são as sessões que eu quero incluir no meu texto, né? Eu posso pensar isso baseado já onde eu quero publicar, né? Então, eu quero publicar no periódico X e esse periódico pede que meu texto tenha as sessões XXX. Então, eu já vou organizar as informações que vão ser mobilizadas no meu texto pensando no contexto, né? Pensando aonde que eu quero publicá-lo. Depois do pre-writing, a gente tem a primeira fase que diz respeito propriamente à escrita em si. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, que é o drafting, né? Então, raspo em ar. Então, drafting to get it out. Uma coisa muito importante, que geralmente configura obstáculo para muitas pessoas quando elas estão escrevendo artigos acadêmicos, é a ideia de acertar na primeira tentativa, né? Então, a ideia de que eu preciso escrever certo, né? Eu preciso escrever coerentemente e eu tenho uma visão do texto que eu quero que seja o produto final na minha cabeça e eu quero chegar lá o mais rápido possível, né? A gente vai entender que escrita é um processo e não um produto, né? Então, vocês vão ver que esse texto que vocês vão produzir vai ser trabalhado de diversas maneiras, né? Imagina que a gente está fazendo um pão, né? Então, você primeiro precisa misturar, depois você precisa sovar, você precisa deixar descansar, ele vai crescer. Aí você pega de novo o pão, aí você mexe nele de novo, aí você sobe mais um pouquinho, aí você deixa ele lá, ele vai crescer de novo. Aí você formata ele de uma maneira X, aí você leva ele para o forno. Então, a massa do pão não fica pronta na primeira vez que você mexe nela e o texto também não fica pronto na primeira vez que você escreve, né? A primeira versão do texto tem por objetivo não acertar, não escrever certo, mas escrever, né? Tem um autor de escrita acadêmica que diz que o maior inimigo de um escritor é uma página em branco, né? Então, para superar esse primeiro obstáculo, né, da página em branco, a gente tem a função de rascunho, né? Então, essa é a primeira fase em que a gente escreve mesmo, e mesmo que não esteja da maneira mais apropriada, mesmo que não esteja da maneira que vai aparecer no nosso produto final, é importante que tenha algo escrito, algum material que possa ser trabalhado, né? Então, essa é a fase do drafting, rascunho. Em seguida, temos revising. Ah, legal. Então, aqui é a fase que eu vou trabalhar o que está escrito, né? Então, we revised to get it right. Então, a gente tem algo escrito, porque foi escrito lá no draft, e aí na revisão a gente vai fazer esses ajustes. Então, eu vou repensar meu texto, vou pensar se essa é a apresentação mesmo dele, essa é a organização que eu quero que ele esteja. Esses são conteúdos que eu quero que sejam mobilizados no meu texto, né? Então, essas são as características, né? Essas são as perguntas que eu vou fazer na fase de revisão. Então, eu volto para o meu texto, revisito ele e faço os ajustes necessários que não foram feitos no rascunho, né? Na fase de rascunhagem. Aí, a próxima fase a gente tem que é o proofreading. Aqui, geralmente, a gente olha para a estrutura em si, né? Da língua, então, para a gramática. Então, proofread to get it polished, né? Para deixar as coisas mais refinadas, talvez pensar no vocabulário, o vocabulário mais refinado, o vocabulário que vai evitar repetição de palavras, por exemplo, né? Pensar nas conjunções que eu estou trazendo, nas escolhas lexicais, né? Então, tudo isso vem nessa fase de proofreading, que, de novo, é uma fase que vai trabalhar com algo que já existe, um texto que já existe, uma matéria-prima que foi modelada ali na fase de revisão. Então, ela foi criada na fase de rascunhagem, foi modelada na fase de revisão e está sendo polida na fase de proofreading, né? Para que, então, o texto seja finalmente publicado, né? Então, que ele circule num contexto de comunicação autêntico, que, nesse caso, é a comunidade científica, né? Então, para que meus pares possam ter acesso a esse texto. A gente entende que o processo de escrita em si é um processo cíclico, né? Então, ele vai acontecer e passar por essas fases diversas e diversas vezes, né? Então, pode ser que eu organize a estrutura textual da minha introdução, por exemplo, que eu faça o rascunho da minha introdução, que eu revise a minha introdução, mas aí eu preciso passar para a parte de metodologia, então eu vou organizar a metodologia, vou rascunhar a metodologia e vou revisar. Aí eu tenho essas duas partes e eu quero proofread, essas duas partes, ver a gramática, ver a língua, né? Então, esse processo é um processo cíclico que não tem fim se a gente não colocar um fim nele, né? Então, a gente pode ficar revisando e polindo aí gramaticalmente, linguisticamente, para sempre um texto, até que a gente decida que ele está pronto, ou que ele está pronto o suficiente para que ele seja publicado, né? Durante o curso, a gente vai passar por essas fases todas do ciclo da escrita, mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o processo editorial de publicação de textos científicos numa comunidade internacional, tá? Então, a gente estava falando na aula passada que o contexto, mais do que importa, ele significa, né? Então, hoje, para a gente entender como que o contexto da comunidade científica internacional vai significar sobre os nossos textos, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa comunidade científica internacional, ok? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Estão acompanhando? Contem aí para mim, nos comentários, está tudo certo? Alguma pergunta? De novo, pessoal, como na aula passada, eu vou tentar fazer esse balanço do inglês e do português, tá? Então, a gente está começando em português, daqui a pouquinho eu passo um pouquinho para o inglês, a gente discute um pouquinho em inglês. Aí, eu volto para o português e a gente vai fazendo esse balanço para todo mundo conseguir acompanhar da melhor maneira, ok? Alguma dúvida até aqui? Então, de novo, a gente vai explorar hoje sobre esse processo editorial da comunidade internacional, né? Então, como se publica um texto na comunidade internacional, vou tomar um pouquinho de aula. Como se publica um texto numa comunidade internacional e como que entender a comunidade é importante para a própria construção do texto, né? Para a gente entender como que esses fatores mais sociais vão implicar sobre a nossa própria escrita. Ok. Então, antes de escrever um texto, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é onde que eu pretendo publicá-lo, né? Então, eu trouxe aí um cartoon para ilustrar. Deixa eu me esconder de novo. Para ilustrar esse processo. Então, a gente tem lá uma cientista falando Aí o colega dela vai falar Então, a gente precisa pensar qual é o contexto apropriado para receber a nossa pesquisa, né? Receber o nosso trabalho E isso vai implicar na maneira como ele está escrito, como ele está posto, né? Então, pense, por exemplo, que a comunidade que vai ter acesso ao seu trabalho Depende muito de onde ele vai ser publicado Então, sei lá, vamos pensar, por exemplo, que um trabalho de algum de vocês tem a ver com educação também Ensino de biologia, por exemplo E aí vocês têm essa oportunidade de publicá-los talvez num periódico da educação Ou talvez num periódico da biologia E aí que conceitos vocês vão precisar explicar Como o texto precisa ser organizado Vai mudar dependendo de qual desses periódicos vocês escolham publicar, né? Então, por exemplo, se vocês publicarem lá no periódico da educação Provavelmente vocês vão ter que explicar alguns conceitos que são da biologia Que são take for granted no meio biológico, né? Então, alguns conceitos que todo mundo da biologia já sabe Mas que talvez lá na educação as pessoas não saibam ainda, né? E o mesmo ao contrário, né? Então, se vocês forem publicar, por exemplo, no periódico da biologia Talvez alguns conceitos que são relativos à educação Vocês tenham que explicar mais Porque o pessoal não compreende tanto quanto compreenderiam se fosse o público lá da educação Ok? Então, tudo depende da nossa organização textual Que conceitos a gente vai mobilizar O quanto a gente vai explorar esses conceitos Tudo depende da comunidade que vai recebê-los, né? Tudo depende do nosso leitor Então, tudo depende do contexto Legal Eu gostaria, antes da gente falar sobre o processo editorial internacional Da comunidade internacional Gostaria de ouvir de vocês, né? Vocês já publicaram um texto no periódico brasileiro? No periódico nacional, na língua portuguesa? Como funciona o processo editorial? Então, quais são as fases? Então, eu quero publicar meu texto O que eu preciso fazer? Por quais fases meu texto passa? Qual o processo editorial? Então, ele é revisado Quem o revisa, né? Eu sei quem o revisa Eu preciso esperar uma chamada de um periódico Ou eu posso submeter a qualquer momento, né? Então, como que funciona? Eu quero que vocês me contem um pouquinho sobre isso Para isso, eu vou abrir de novo um post lá no nosso Padlet Deixa eu voltar para cá Então, eu vou abrir aqui mais um post How is the editorial process in Brazil? Então, eu quero que vocês me contem um pouquinho Sobre a experiência de vocês com o processo editorial do Brasil, ok? Já publicaram um texto em um periódico científico? Como nunca publicaram, mas pretendem publicar? Como foi a experiência? O que vocês precisaram fazer? Quais foram os passos? Foi fácil? Foi difícil? O que foi mais fácil? O que foi mais difícil? Como vocês encontraram esse periódico? Como foi essa escolha? Então, eu quero que vocês contem aí para mim um pouquinho Da experiência de vocês com o processo editorial científico Na comunidade brasileira Antes da gente discutir sobre a comunidade internacional Vou dar aí dez minutinhos para vocês responderem Então, essa pergunta lá no nosso Padlet, ok? E aí eu retorno para a gente comentar Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui nos comentários Nenhuma dúvida por enquanto Ok Então, eu vou deixar aí Vou dar aí uns minutinhos para vocês comentarem Lá no nosso Padlet E aí eu volto para a gente comentar, ok? Para a gente compartilhar Até já E aí 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 Ok, pessoal? tô lendo ali os comentários de vocês, tô vendo que muitas pessoas dizem que não publicaram ainda em periódicos nacionais, né, acho que a Fátima foi a única que disse que já publicou vocês já publicaram em periódicos internacionais? quem tá dizendo que nunca publicou em periódicos nacionais ou nunca publicaram em nenhum dos dois? nem internacional, nem nacional? contem pra mim aí existem algumas diferenças do processo editorial na comunidade internacional e na comunidade nacional a gente vai falar sobre eles hoje a própria ideia de acesso à ciência é um pouco diferente nessas duas comunidades a gente vai discutir um pouco isso também hoje, por exemplo no processo editorial brasileiro a gente não tem que pagar nada geralmente, então não existe nenhuma taxa, nenhuma revisão que é paga pelo autor ou pela instituição ou pela instituição que tá fundando o autor que tá sponsoring o autor o que não é comum na comunidade internacional então a gente vai discutir isso um pouquinho hoje também outra questão é a questão de acesso então geralmente os periódicos nacionais são de livre acesso são poucos os periódicos nacionais que precisam ser pagos pra ter acesso aos textos enquanto não é o mesmo para os periódicos internacionais então tem essa diferença de novo eu vou falar um pouquinho de como funciona de novo, esse processo depende muito da disciplina pra disciplina eu vou falar um pouquinho sobre como funciona pra ciências humanas lá e aí vocês que já publicaram podem ir me complementando apontando as diferenças então pra gente os periódicos eles recebem textos em fluxo contínuo que são aqueles que não abrem chamadas para trabalhos então são periódicos são trabalhos mais gerais que dizem respeitar o tema da revista e existem aqueles periódicos que abrem as chamadas para trabalhos então eles recebem periódicos sobre um tema determinado por um período de tempo e aí com um prazo determinado esse trabalho é enviado para a revista para a revisão cega para a revisão de pares cega então você costuma retirar o seu nome do trabalho e aí os revisores associados os pareceristas associados aos periódicos leem o texto e fazem as indicações então as correções necessárias de formato, de língua, de conteúdo devolvem para o autor geralmente essa revisão esse parecer é duplo esse processo é duplo então geralmente volta para o autor o autor devolve para a revista esse texto é apresentado de novo a um parecerista diferente daquele que foi apresentado pela primeira vez aí volta para o autor de novo e enfim o autor envia para o editor da revista para a publicação esse processo costuma levar cerca de um ano seis meses um ano dependendo da revista dependendo do processo da velocidade do processo editorial aí então é um processo demorado e trabalhoso para a comunidade internacional existem algumas diferenças alguns conceitos que a gente vai discutir hoje esse processo também pode mudar então a velocidade o número de pareceres que o texto recebe pode mudar de acordo com o qualis da revista então o qualis é essa avaliação dos periódicos feitos pela CAPS então ele pode variar de A1 a C então vai até B5 e depois do B5 é o C e depois do C tem os periódicos que não são indexados então os periódicos que não foram avaliados e esse processo então pode mudar esse processo é mais rígido nas revistas de qualis maior então as revistas A1 a A2 tem um processo editorial mais rígido que o processo editorial de uma revista que é B5 ou C por exemplo deixa eu ver o que vocês falaram I never published as first author but I think it's similar to international journals I already published in both I've never published eu publiquei uma vez o periódico internacional lembro-se que tivemos que pagar algumas coisas com uma tradução legal a gente vai falar um pouquinho sobre isso Vinicius eu tenho um artigo que vai para uma internacional e está pronto mas em avaliação com o meu orientador não sei como vai ser a diferença I already published but only in international journals legal então pessoal a gente vai discutir podem voltar aqui para o YouTube já a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns conceitos que estão presentes na comunidade internacional e que dizem respeito ao processo editorial internacional ok como que a gente vai fazer isso eu trouxe aqui para vocês uma lista dos conceitos que a gente vai discutir então a gente tem lá Impact Factor Subscription Paywall Research Funding Article Processing Charge Dora and OA Journals tá então a gente tem aí esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 esses 6 conceitos vou pedir para vocês anotarem aí então peguem um pedaço de papel e escrevam ou abram um documento do Word escrevam ou anotem no celular enfim onde vocês puderem e aí eu vou mostrar uma definição desses conceitos para vocês então eu vou definir esses conceitos sem apresentar o nome do conceito e aí vocês precisam eu vou pedir para vocês me dizerem qual desses conceitos vocês acham que está sendo definido ok então eu vou dar um tempinho para vocês anotarem anotem os nomes aí tirem o print da tela ou escrevam um Word ou tirem uma foto para eu passar para o próximo slide ok então a gente tem lá Impact Factor Subscription Paywall Research Funding Article Processing Charge Dora and OA Journals ok so eu vou explicar o que é o conceito without saying o nome do conceito itself at first e aí vocês vão me dizer o que vocês acham o que vocês acham é o conceito e aí vocês vão discutir o que é o conceito ok ok me know quando vocês estão ready me know em comentários e aí vocês vão me dar um notes So, Jameson is ready. Who else is ready? Everybody took notes already? You can take a print screen. You can write it down on a Word document. You can take a picture of the cell phone. You can actually jot it down on a piece of paper. That's usually my go-to alternative, because I like jotting things down on pieces of paper. I have paper here. Everybody ready? Okay, very good. So, the first definition is, it is a method of restricting access to articles via paid subscription used by journals that are not open access. Okay? So, it's a method of restricting access to articles via paid subscription used by journals that are not open access. So, what do you think that is? What is the concept that is being described? So, it's a restriction method. Subscription paywall. Very good, mate. So, it's subscription paywall. Okay. So, a paywall, it's an obstacle to the access of a given information. In this case, the journals, right? actually, the papers within the journals. So, it's an obstacle that is overcome with the payment, right? So, you have to subscribe to the journal in order to have access to the papers that were published in this specific journal. In Brazil, we don't usually have subscription paywalls for national journals, right? Usually, all journals are open access so you can access them without paying. Universities usually pay for subscription paywalls. So, if you have an university email or you're accessing the journal on campus, right? With, for example, connected by the university Wi-Fi, you might have access to the journal even though it's not open access, right? So, it's the... Those are the journals that you have to subscribe, you have to pay the subscription in order to have access to. And it's very, very common to international journals. Okay? Very good. Next one. It's a fee which is sometimes charged to authors to make a work available open access in either an open access journal or a hybrid journal. This fee may be paid by the author, the author's institution, or their research vendor. Okay? So, it's a fee that is sometimes charged to authors to make a work available open access in either an open access journal or a hybrid journal. So, this fee has to be paid by the author, the author's institution, or the research funder. What do you think that is? What is the concept being explained here? So, it's a fee that must be paid. Let me get some water. article processing charge. Very good, Mason. If I need article processing charge. So, it's the article processing charge. We're going to discuss in a bit what is the difference between open access journals and hybrid journals. But, there are this option for authors to make their work available to everyone in open access, right? So, without the obstacle of a subscription paywall. But, in that case, you have to pay for an article processing charge. Okay? So, which is usually referred to as an APC, right? We're going to explore some websites today, some journal websites today. And, you're going to see that it's a very common term. We're going to find it mentioned a lot of times. APC, right? So, it is this charge that you have to pay in order to make your work accessible to everybody, right? Without the subscription paywall block. And, again, this fee may be paid by you as an author, your institution, so the university in which you are affiliated, or the funder, the sponsor of your research. For example, CAPS, right? And, then, in sequence, we have funding that is obtained for scientific research. Most comes from two major sources. Corporations, which is private funding, through research and development departments, and government, primarily carried out through universities and specialized government agencies, often known as research councils. Okay? So, it's a funding obtained for scientific research. What do you call it? What is the concept here being explored? What do you think? research funding. Very good. Very good. Ingrid, Nick, Priscila, Efraim, Jameson, very good. So, it's research funding, right? So, it's the institution, right, who pays for your research. It may also include a monthly stipend, so, sort of a salary for the researcher, him or herself. Subscription to different journals, access to instruments, labs, instruments, for example, books, right, or any other references that you might need in order to develop your research. Okay? In Brazil, the most common form of research funding is through governments, okay? So, through government agencies, for example, CAPES, or Fundação Araucária, in our case, in Paraná, right? In the United States, it's common, both are very common, private funding, and also government funding, okay? Bear in mind that this funding will also impact in the research itself, right? So, if a company or corporation is paying for your research, right, this company is also interested in the results you are offering them, okay? So, the way you carry out your research will impact in how they perceive your job as a researcher, okay? So, that's research funding. Very good. And then we have the number of citations of a given journal in the last two years divided by the total number of publications in the same period. The higher this number, the more status and prestige the journal has. So, it is the number of citations of a given journal in the last two years divided by the total number of publications in the same period. The higher this number, the more status and prestige this journal has. So, what do you think? What is the concept being explored here, being explained? Very good, Kenny. Impact factor. Impact factor, right? Or, sometimes referred to as IF, right? Also, sometimes referred to as JIF, Journal Impact Factor, right? Or, citation factor sometimes as well. Though, sometimes when you see citation factor, it's usually referring to a specific journal, sorry, a specific paper, right? So, a specific paper has a number of citation factors, while the impact factor regards the whole journal, right? So, refers to the whole journal. Do you have something similar in Portuguese, in Brazilian community? Can you think of something that is similar to impact factor, but for Brazil? What do you think? Is there such a, evaluation of impact in Brazil? Very good, Jameson. JCR as well. Journal of Citation Report. Very good. Journal, I think, don't think there is this of, right? Journal Citation Report. Can you think of a concept in national community that is similar to impact factor? Conceito Caps, Qualis, perfect, right? That's the Qualis. So, it's very similar. The way this assessment is made is different, right? So, Qualis takes into consideration not only citations, but other aspects as well, including citations, but not only. While impact factor usually only accounts for citations, the number of citations divided by the number of publications in a given journal, okay? So, the idea is that the higher the impact factor number, the higher the prestige of the journal. Sometimes, when researchers are being promoted in their career, right, their publications are assessed, evaluated, regarding the impact factors of the journal they have published in, okay? So, it's a very important idea, a very important concept for researchers in the international community. very good. And then, we have the Declaration on Research Assessment. So, this one is pretty easy, right? Declaration on Research Assessment. Pay attention to that. It's a document originated from 2012 meeting of the American Society of Cell Biology in San Francisco. It intends to halt the practice of correlating the journal impact factor to the merits of a specific scientist, I'm sorry, contributions, okay? so it's a document, it's a declaration. So, this declaration was written in 2012 in the meeting of the American Society for Cell Biology in San Francisco. So, it intends to question, right, the correlation between the impact factor of a journal and the merits, right, of a research, or of a researcher, if you will, right? So, sometimes the merits of a researcher are very much correlated to the impact factors of the journals they have published in, right? So, this declaration intends to question, to problematize this assessment. What is the concept here? Let me see. Dora, very good. Easy, right? I'm going to show you the website for Dora. Just a second. Dora, here, right? So, this is the website for Dora. If you're interested in exploring further, you can read the full declaration, right? So, if you go sfdora.org, right, you can access the website, you can read the full declaration, but the idea is to question, right, and to propose alternatives for research access in an international community, so that more people have access to the knowledge that is being produced by researchers, and also the researchers themselves are accessed, are evaluated on a more fair basis, on a more just basis. Okay? So, you can read the whole declaration if you want to, and if you're interested, you might even sign the declaration, right, so you can click here on sign the declaration, and it can be a part of DORA, right, so if you agree with the questions they are proposing. It's a very interesting text, very interesting declaration, I recommend you take a look. Very good, let's go back. Do you have any questions so far? Anything you didn't understand? Any concept you didn't understand? I think that's the last one, right? Now things are easy for you, right? Because you only have one option. So the concept is journals that offers possibilities of open access, that is, practices through which research outputs are distributed online, free of costs, or other access barriers. What do you think? So those are journals that offer possibilities of open access. And again, focus on the text. Possibilities of open access, right? OA journals, easy, busy, right? So open access journals or OA journals. So OA journals are international journals that have been a trend in international community, right? This idea of open science, so broadening the access of the public to the knowledge that is being produced by scientific research, okay? So not through the payment, but to everybody. As we were discussing, sometimes when you intend to make your research available through open access, you might have to pay the article processing charge, so you or the institution or your funder, right? So there is still a price to be paid, okay? So those are open access journals. For us in Brazil, usually, most of our national journals are open access already, so for most of us, we don't have to pay anything either to publish or to access the journals, but for the international community, we still have to pay for most of the journals that are not open access, right? And for those that are open access, most of us have to pay to publish in them, okay? Very good. So we're going to discuss a little bit more about open access journals and what is this idea of open science, why should we consider publishing in open access journals, what are the pros and cons of open access journals, and so and so forth, okay? So when we think of open access journals, we talk about three types, okay? We have golden, green, and hybrid, okay? What is the difference? So golden journals are those in which all articles are available for free under Creative Commons license, okay? Same as in Brazilian journals, okay? So for us, all of the published research papers in national journals are published for free, available for the public under Creative Commons license, right? However, for golden journals, authors or sponsors are asked to pay the APC, okay? So the article processing charge. Those are called golden journals, okay? So every paper that is published there is available to the public. There are also green journals, okay? So green journals are called self-archiving repositories. okay? So they're not officially journals, right? But they are repositories. So those repositories are the ones in which preprint or near final versions are made available by the authors, okay? So it's usually organized by an university or an organization in which the author spontaneously chooses to publish their article, not the final version but a near final version. So the version that was sent to the editor for the publication, okay? When this research is being referred to or cited, the citation must refer to the actually journal and not the repository, right? I'm going to show you and we're going to explain, we're going to explore examples of all of them, okay? Golden, green, and hybrid journals. And then we have hybrid journals. Hybrid journals are those in which the author has the option to make his article published in open access or not, okay? Usually under the payment of an APC. So for hybrid journals, if you as an author choose to have your article available in open access to the public, right? You have to pay an APC. If you choose not to pay the APC, then your article will not be available in open access, okay? So it will be protected under a subscription payroll. So those are the three types of OA journals we find in international community. There are other types of journals. We're not going to explore all of them today, but those are the most common. Okay? Do you have any questions so far? Everything is good so far? Everybody is understanding everything? Do you understand the difference between the three types of open access journals? And of course, there are also those journals that are not open access, right? They are closed access. And then they are neither of these three categories. Do you have any questions? So far, so good. Everybody is understanding everything. Tell me, how is it going? very good. Now we're going to discuss this concept of open science, right? So we're discussing how can we make our research and the knowledge we've been producing available to everyone, right? And we're going to discuss the why of it, the reason behind, okay? So we're going to watch a video of a scientist, right? She's called Camilla Macran, right? and she advocates to an open science platform, industry, right? In an international context, okay? We're going to watch the video and while we're watching, I want you to pay attention and to think about these two concepts, okay? So the pros and the cons of open science. What are the good aspects and the consequences, okay? What are the drawbacks, okay? The shortcomings of open science. What are the consequences of making knowledge and available, knowledge and information and scientific research available to everyone, okay? Can you think of any? You might list the reasons she is going to tell you and you might think of different ones, okay? And then we're going to discuss this together, okay? The pros and cons of open science, right? So watch the video and take notes and afterwards we're going to share, okay? Do you have any questions? Everybody understood? what you're supposed to do? We're going to watch the video with subtitles, so the video is in English, with subtitles also in English. Just a second. And then again, you are supposed to take notes on the pros and the cons of open science, all right? So the good aspects, the good aspects of open science and the bad aspects of open science, okay? So what are the consequences, but what are the good parts, the good aspects of open science, okay? Is everybody ready? Can we watch? Let me just make it visible to you. There you go. So we're going to watch the video and then afterwards we discuss about it, okay? Here we go. We live in exceptional times. There have never been more scientists on this planet than today, and they're making scientific breakthroughs at an exponential rate. so every year the world spends 2.3 trillion US dollars to fund 8 million scientists, and we do all of this so we can live longer, healthier, and more prosperous lives. Every year these scientists write 2 million scientific articles where they report their results. Now this sounds all great, doesn't it? But there is a problem here that few are aware of, but that deeply affects all of us. and the problem is that 90% of these scientific results are locked up behind expensive paywalls. Cures to diseases, clean energy solutions are just not widely accessible. You, the taxpayers, have paid for this research, yet you cannot access it. The doctor who is treating you today does not have access to the latest medical studies. and worse, even many scientists can't read these articles because many universities actually can't afford to pay all the subscription fees to all the scientific journals out there. Imagine, from your taxpayers' money, you pay for the highways in your country. And then imagine a company would come along and put up a toll gate and charge you so much money that only the richest cars can afford to use this highway. Now, we would never allow this to happen on our roads, would we? But then why? Why are we allowing this to happen to our scientific knowledge? The gatekeeper, the subscription journal system, justifies itself by saying that they're allowing only the highest impact studies, the best research, to pass through. But as well, studies have shown that trying to predict impact is like gambling. And a serious side effect of the selection process is that many valid studies get at first rejected and are bounced around from journal to journal until they finally do get published. It happens even to the best research. Take, for example, this article on graphene. It was rejected twice and took at least one year to get published. And then, in 2010, this article went on to win the Nobel Prize in physics. The scale of the problem is actually massive. Of the two million science articles that are published every year, at least one million valid research articles are at first rejected and bounced. Just one bounce delays the publication by at least six months. And that means that a total delay introduced to publish valid research is at least 500,000 years every single year. It also means that researchers waste at least 100 million hours in resubmitting their research article to another journal at a cost of 10 billion dollars every year. Just imagine if researchers would use this amount of time and money to find a solution for cancer, Alzheimer's disease or climate change. Now the good news is that there is an extremely simple solution out there today and it's called Open Science. And in Open Science everybody in the world has the right to access the latest research articles and the data for free. In a closed subscription model universities pay publishers so that their scientists can read the articles. In the new Open Science model universities also pay publishers but this time to process all their valid research articles and then everybody can read for free. And ironically it costs much less to process articles so universities could actually save 6 billion dollars every year to do more research. The closed subscription system hunts for these few best articles and introduces these massive delays. The new Open Science model takes on the responsibility to publish all valid research articles and instead focuses on optimizing efficiency and quality control. And if we were to adopt Open Science universally we could completely eliminate those 500,000 years of delay. Now as a neuroscientist I saw these problems first hand and together with my husband Henry who is also a neuroscientist we decided to do something about this. So nine years ago we started Frontiers which is an open science platform and today one of the largest open access publishers in the world. And because we commit ourselves to publish all the valid signs out there the biggest challenge that we actually face is the following. How do you process large amounts of articles efficiently and at the highest quality possible? Well publishing is not the only industry that faces this type of quality at scale challenge. Take for example air traffic control. Here the worst case scenario is a plane crash very obviously. For us that would translate into publishing a bad article. The second worst case scenario is grounded planes. For us that would mean that articles would get delayed in the pipeline. So then how do you fly many planes safely? Well the first thing that you need to fly safely is the very best pilots. So Frontiers has only leading researchers running the journals. Currently 70,000 scientists from all the top universities. Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford and so forth. And their role is to peer review and quality control the articles. Their role is not to select for impact. For that we've actually built online technology that measures the readership and the impact of the articles objectively online. And because we do not try to predict impact which is highly debatable we can also be completely transparent. So we publish the names of the people who judge the articles and we link them to online profiles so that everybody in the world can see who reviewed, edited and authored the articles. And that type of transparency has never been done before in publishing and it introduces a chain of accountability. Now the next thing that you need to fly safely is standard operating procedures at each stage of the flight and the very best technology to enable your pilots. So Frontiers has built an online review forum where reviewers and authors can interact with each other. And we've automated all the quality checks and we built an online cockpit so that editors are actually alerted to tasks and quality checks that require their attention while in the background thousands of workflows guide the articles through the pipeline. Now does this model work? Yes it does. Very occasionally a bad paper may slip through because no system or human is foolproof but we actually use these occasions to improve our operating procedures and the quality checks. Overall open science works extremely well. I'm going to illustrate this on two examples Frontiers and the Public Library of Science also called PLUS which is one of the very first open science pioneers. So the success of open science can be measured through quality and impact and we're going to start looking at quality first. So here what you can do is you can compare the citation rates of journals to each other and when you do that you'll find that open access journals are amongst the top most cited journals in the world. Take for example PLUS One. Now this is a multidisciplinary open access journal which was started at the National Institutes of Health about ten years ago and within record time this became the largest journal in the world. And PLUS One articles receive as many citations as three of the world's oldest and most famous science journals combined. Let's look at Frontiers. Frontiers publishes the two most cited psychology journals in the world the most cited neuroscience publishing program and the second most cited physiology journal in the world. Now quality obviously works. Let's look at readership impact. The 60,000 articles published so far received more than 250 million views from all over the world. Massively in Europe in the US, India, Latin America and most strikingly some of the most reading areas are economic hubs. Because we are today in the fourth industrial revolution and most companies today whether they're small or big alike they all depend on technological and scientific innovation to survive and to thrive. And today's economy is a knowledge economy and in this context having efficient and open access to the latest science is important not just for the innovation cycle but as well for economic growth. And the best example to illustrate this is actually the human genome project. Now here at first there were serious attempts to patent genes and as well locked them away behind expensive subscription paywalls. But luckily for all of us it was decided to make the human genome an open resource. And the impact of that has been enormous. open gene databases have been used by geneticists to design the first gene editing therapies for cancer. And for every dollar invested 145 dollars were made in return. The human genome project catalyzed the entire biotech industry which today is an industry worth hundreds of billions of dollars every single year. So then why do we need open science so urgently right now? Well what makes me get out of bed every morning and build an open science platform like Frontiers is actually very simple. I want my children to live on a healthy planet. A planet where bees and frogs are not just things that you see in the natural history museum. And we are out of time to debate climate change. We gotta be implementing those solutions right now. And for that we need access to our latest science results. Over the past 10 years a range of remarkable pioneers research institutions funders policy makers they all brought to life open science. But the reality is that still today 90% of our latest science results remain locked up. And if they remain locked up and delayed those solutions may just not come in time. So just imagine if we had full access to our latest science how that would accelerate innovation economic growth and all the solutions that we need for a sustainable future. They've never been more scientists on this planet than today. They've never had more resources. They've never made more discoveries. We are today in a better position to solve any type of problem than ever before in human history. And science can bring us clean energy sustainable cities and healthy food. And we can make more money in the process. So yes, we can have it all. So let's just do it now. Let's make our science open. Thank you. Okay, so that was the video. Did you like it? It's a very interesting video, right? She speaks very well. She has a very good argument. Of course, she is advocating pro open science, so it's going to be easier to think of reasons why to abide by an open science method. Maybe it's going to be more difficult to think of the consequences of the shortcomings, right? But that's the exercise, okay? So I'm going to open, we're going to go back to our padlet again, I'm going to open two posts, okay? So one is related to the pros, but are the pros of open science, okay? So the pros relate to the positive aspects of open science, okay? What are the pros? And then what are the cons of open science, all right? And then the negative aspects, the consequences, the shortcomings, of open science. I'm going to give you some time, since everything fresh in your head, since you've just watched the video, I'm going to give you some time to share your notes, okay? So the notes you were asked to take during the video, I'm going to ask you to share them now on our Padlet platform, okay? I'm going to give you some time to do that and afterwards we come back and discuss, okay? So try and share your notes, everything you took notes on, all right? Afterwards, we're going to explore examples of platforms, okay? We're going to explore Frontiers, which is a platform the lecturer said in the TED talk, right? So we're to explore Frontiers, we're going to explore another open access golden platform, which is called F1000 Research, we're going to explore a green open access journal, and then we're going to see how it's in the practice, okay? I'm going to give you some time to share your notes, and then I'll be back to discuss, all right? and go Legenda Adriana Zanotto 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 Open Access Legenda Adriana Zanotto 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 Todo mundo entendeu tudo Então por hoje pessoal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto